Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um episódio dessa saga E hoje eu vim visitar um brechó que é novo É novo, vou deixar todas as informações aqui embaixo pra vocês, tá bom? Eu vou entrar lá dentro, vou mostrar tudinho pra vocês Eles têm várias unidades, então se vocês gostam desse tipo de vídeo já comenta muito aqui embaixo Sugestões de brechós, embasares pra gente visitar Me siga lá no Instagram pra gente bater a meta de 10 mil seguidores E é isso gente, eu vou entrar lá dentro sem enrolação, vou mostrar tudinho pra vocês E aí 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 Acabei de entrar aqui no brechó E as peças desse brechó Gente, são como novas São tudo lindo Tudo bem cuidado Lá em cima são peças de adulto Feminina Ainda não tem masculino aqui Mas... E aqui embaixo é peça infantil Feminina e masculina Eu vou subir lá pra cima Mostrar primeiro as peças É... Femininas de adulto, tá? Vou subir lá Mostrar tudinho pra vocês E depois eu desço e mostro Os infantis, tá bom? Mas já deu pra ver Que tem muita coisa linda, né? Então eu vou subir lá E vou mostrar pra vocês, tá bom? E essa unidade, gente Fica na Vila Mariana E é nova, tá? Então o brechó tá novinho Cheio de coisa... Cheio de novidade Cheio de coisa linda Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês Cheio de novidade Aqui em cima é tudo dividido por tamanho Aqui é M, P, V e se eu não me engano Tem algumas bolsas também E lá na frente tem mais coisinhas Eu vou mostrar por etapas pra vocês M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano Do que eles disponibilizaram até uma arara Pra gente colocar as peças Pra mostrar pra vocês Tchau, tchau M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V M, P, V e se eu não me engano M, P, V e se eu não me engano M, P, V... M, P... M, P, V... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E VALE SUPER A PENA TÁ BOM? ESPERO MUITO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO DO VÍDEO COMENTA MUITO AQUI EMBAIXO ME SIGA LÁ NO STAGRAM A META DE 10 MIL E AQUI NO CANAL TAMBÉM A META DE 10 MIL EU VOU DEIXAR ENDEREÇO, STAGRAM, TUDINHO AQUI EMBAIXO PRA VOCÊS NA DESCRIÇÃO E É ISSO, UM BEIJO ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO